Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pub Fictions com o Lucas Dallas, especial de Halloween. Vou falar sobre uma coisa que muita gente fala, mas poucos a sentem. Paralisia do sono. Bom, gente, então hoje eu vou falar sobre um assunto meio delicado pra mim, porque é uma coisa que eu, pessoalmente, sofro. Paralisia do sono, gente. Se falar sobre isso, né, sobre a paralisia do sono, que algumas pessoas têm, outras pessoas querem ter paralisia do sono, não sei porquê, mas querem ter. Paralisia do sono, digamos que é um fenômeno, né, uma causa que acontece com as pessoas antes delas adormecerem, né, ou seja, um pouquinho antes dela pegar no sono, isso acontece, ou às vezes um pouco antes dela acordar. E não é sempre que isso acontece, é só em algumas pessoas, em alguns determinados casos. Sofro disso, então eu tenho, acho que quase toda noite isso acontece comigo. E algumas vezes são piores, vem crises piores, mas geralmente dura, acho que tipo uns 5 segundos, mais ou menos, né, mas às vezes dá umas crises bem ferradas. Paralisia do sono é o seguinte, você tá dormindo, e aí de repente você acorda, você abre o seu olho, você acorda, você sente a sua cama, você sabe que você está no seu quarto, você não consegue se mexer, você não consegue levantar, você não consegue gritar, você não consegue falar, você não consegue fazer nada. É como se você não estivesse habitando o seu corpo, você tá acordado, você não consegue fazer nada. Não para por aí não, além disso, além de você não conseguir se mexer nem nada, eu, né, no meu caso, tenho alucinações. Então a única coisa que eu consigo fazer é abrir ou fechar os olhos. É a única coisa que eu consigo ter domínio. Nas poucas vezes que eu tive coragem de abrir os olhos, eu tive alucinações. Então eu já vi gente na porta do meu quarto, eu já vi o cobertor, meu cobertor sendo puxado, sombras, né, no quarto, eu já vi gente sentando em cima da minha cama, gente. E mais, sempre que isso acontece, né, pelo menos comigo, eu sinto que tem uma presença ali no meu quarto, junto comigo. E isso é assim, toda hora que eu tenho isso, todo dia que eu tenho isso, eu sinto que tem essa presença, eu não sinto que eu tô sozinho ali. Geralmente vem acompanhado de um barulho muito alto, é como se fosse um zumbido. É mais ou menos uma coisa assim... Como se fosse uma turbina sendo ligada, uma turbina de um avião. E é um barulho tão ensurdecedor que eu não consigo ouvir mais nada. E ao mesmo tempo que eu escuto esse barulho, é um monte de vozes, como se fossem várias pessoas falando junto. Eu tô fazendo uma algazarra e eu não consigo identificar nada. E isso, eu tenho tanto medo desse barulho que eu não consigo abrir o olho, eu fico com medo. Essa forte sensação de que tem alguém no meu quarto, que tem alguém ali me olhando, sabe? Eu não tenho coragem de abrir os olhos pra ver o que é. Praticamente todo dia, entendeu? Eu não sei o que eu faço pra parar com isso. Já pesquisei, já falei com um clínico, né, mas não adiantou nada. Sempre tenho a mesma coisa, só que eu acho que o que não me incomoda tanto é porque é muito rápido. É uma coisa que acontece assim, tipo, uns 2, 3 segundos. É rápido demais. E quando para, aí eu consigo levantar, eu consigo acordar, me mexer, sabe? Porque se eu acordar e depois, tipo, não fizer nada, volta. Então eu tenho que levantar pra depois voltar a dormir. Quando dá crise forte mesmo, de paralisia, dura muito mais tempo. Eu fico muito mais tempo ouvindo esse barulho. E é uma coisa, assim, atormentadora, sabe? É como se você estivesse tendo um pesadelo acordado. Gente, é uma sensação tão horrível. Você sente uma estranheza tão forte. E é um medo que o seu coração fica batendo acelerado. Você sente o coração pulsar na sua garganta. Então, gente, isso é paralisia do sono no meu caso. Essas são as minhas sensações, são as coisas que acontecem comigo. Tem pessoas que variam, né? Tem pessoas que têm alucinações mais fortes. Tem pessoas que não vê nada, né? Mas não consegue se mexer. Mas, de todos os casos, é um desconforto enorme. Enorme. É uma coisa, assim, que eu não desejo pra ninguém. Então, claro que a ciência vai explicar o ponto de vista dela sobre isso, né? Quer dizer muita coisa, né? Algumas culturas falam que é um demônio que fica sentado em cima de você, tipo, super tranquilo, né? Agora eu vou dormir bem melhor. Algumas culturas falam que são anjos que te capturam durante a noite e depois te devolvem. Olha só. Acho que a teoria mais, não a mais convincente, mas a que mais é falada sobre isso é a da abdução alienígena. Dizem que quando você fica muito tempo com essas crises, que às vezes eu tenho, né? Que é uma crise que demora muito, é porque você foi abduzido. E você não se lembra de mais nada. Dizem que quem tem toda hora essa crise... Porque tem pessoas que têm uma vez na vida, gente. Outras pessoas, que nem eu, elas têm quase toda noite. Então, eu falo que quem tem toda hora essas crises, né? São sintomas de abdução, né? Ou seja, a pessoa foi abduzida e ela vai ter sempre, então, esse sintoma, né? Não sei se eu acredito muito nisso, tá? Mas eu só sei que é uma coisa horrível. Todos os casos têm técnicas pra você ter paralisia do sono, que você pode achar aí na internet. Mas, gente, assim, não recomendo você mexer com isso. Porque eu acredito, pessoalmente, a opinião minha. Quando isso acontece, o seu corpo, né? O seu corpo fica muito mais sensível pra coisas que não são muito legais. Então, eu acho que se você começa a provocar isso de propósito... Você pode acabar atraindo alguma coisa que não é muito legal. Então, eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Mas se você quiser arriscar, então é por sua própria conta e risco. Posso garantir pra vocês que é uma sensação atormentadora. Já cheguei a ficar com tanto medo disso, quando era mais... Hoje já tô mais acostumado, né? Tinha medo de dormir, gente. Eu ficava noites e noites sem dormir, porque eu não queria ter a mesma sensação. Porque eu sabia que eu ia ter. E realmente eu tinha. É bem esquisito mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Tomem cuidado, gente, com essas coisas. Porque essas coisas não se brincam, tá? Eu falando assim... Porque é uma curiosidade, né? É legal vocês saberem sobre o que significa e tal. Mas eu acho que você tentar, assim, provocar isso de propósito não vai fazer bem nem pra sua alma quanto pro seu corpo. Eu acho que não é bom em nenhum dos casos. Aí fica a dica, né? Tomem cuidado. Bons sonhos. A crise mais forte, o negócio que foi mais punk que aconteceu comigo nessas crises de paralisia do sono foi uma vez que eu tava dormindo, né? E aí eu acordei no meio da noite e, assim, eu durmo numa beliche. Então eu durmo na parte de baixo da cama e o meu irmão dorme na parte de cima. Eu acordei e eu abri o olho. Quando eu abri o olho eu vi as tábuas da cama dele. E aí eu comecei a ouvir um... Adas. Batendo na tábua. Daqui a pouco eu percebi que eu não conseguia me mexer, que eu não tava conseguindo me mexer. E que eu pensei, merda, caramba, eu tô tendo uma crise. Fiquei com os olhos abertos, eu não tava conseguindo fechar os olhos. E o que que acontece? Sai uma cabeça de cima da cama do meu irmão, que não era o meu irmão aquela cabeça. Uma cabeça de uma criança. E ela olhou pra mim e falou... Não precisa ficar com medo, eu já tô indo dormir. Pensa em como eu me senti. Eu, obviamente, falando, é muito engraçado. Mas na hora não foi, tá? Eu me caguei de medo, literalmente.